As singularidades da mulher. Mulher é grandeza, é distinção. Mulher é ímpar, é sedução. Ser mulher é fazer parte de uma história de luta e conquista, uma história rica em personagens que gritam a verdade do íntimo de cada um de nós. Não há mulher maior do que qualquer uma, tal como não existe algum ser maior do que qualquer mulher. Se há justiça no mundo, ela se deve a todas as mulheres que do nada construíram o tudo. O coração das mulheres é diferente de qualquer outro que habita no interior de todos os seres e é por isso que hoje conhecemos a parte positiva do mundo, tal como ele é. Em relação à parte negativa, ela está indo em construção, mas podemos ter certeza de uma coisa, o mundo vai ficar ainda melhor, porque as mulheres são a janela para a bondade, elas são palavra, elas são canção. A mulher é vida, ela dá vida. Ninguém espelha tanto a esperança quanto a mulher, ninguém. A gente deveria ajoelhar todas as noites agradecendo a Deus a dádiva que ele nos deu, a mulher. Não há algo que brilhe mais em nosso planeta do que as mulheres, não há algo que respire mais amor, mais verdade. A mulher é singular sob todos os pontos de vista. Obrigado mulheres por serem tão especiais.